Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará, hoje galerinha domingão chegou, segunda-feira se aproximando e esse vídeo vai ser postado na segunda-feira aí pra você, desejando pra você uma ótima segunda-feira de muita paz, muita saúde e prosperidade. E o tema do nosso vídeo de hoje galera vai ser uma receita maravilhosa que dá água na boca, vai ser um suco delicioso de caju com morango, onde este suco leva somente 3 ingredientes, caju, morango e hortelã, suco natural delicioso e fundamental pra nossa saúde. A receita começa galerinha com 6 morangos, já estão aqui no liquidificador, 4 folhinhas de hortelã já estão aqui e caju ó, caju assim ó, show de bola ó, criatividade, já lavou os cajus ó, tira só aqui a castanha dele aqui ao vivo pra vocês verem aí ó, depois de tirar a castanha, vem com ele ó só, cortou aqui ó, liquidificador, já foi botado 2 caju, agora ó, show de bola, a receita é 2 caju grande galera e 6 morangos ó, o outro caju botando no liquidificador pra vocês verem aí ó, show de bola, tampando no liquidificador galera, vai ficar aquele suco gostoso e delicioso, como só o Criatividade sabe fazer. S opsetar, como só o Criatividade sabe fazer. Bateu ó Tá no esquema Tá no esquema da galerinha Como sabe o criatividade é o cara do suco Taçazinha já tá aqui no esquema Manda um abraço aí pra geral Inscrito aí no nosso canal Criatividade Ceará E o suco é esse galera Uma verdadeira delícia Suco maravilhoso Morango Caju Hortelã Não precisa de adoçante, de açúcar Nada, é um suco natural Um suco delicioso Excelente pra nossa saúde Fala só um pouquinho dos benefícios desse suco Rico em vitamina C Antioxidante Fundamental pro nosso sistema imunológico Bom pros ossos Bom pro corpo Bom pro nosso sistema imunológico Bom pra tudo Então Tá afim de ficar Bem forte Bem saudável Dá aquela turbinada no teu metabolismo No teu organismo Com tudo de bom e de melhor E de mais prazeroso Natural Tá Sem açúcar Sem adoçante Sem nada Sem Tudo só Bom e do melhor Tudo natural E fica E fica galerinha Uma verdadeira delícia Sente só Olha só a cor desse suco Olha Aí tu imagina Os nutrientes do caju Não precisa Não Bota aqui Adiciona mais dois ingredientes Morango e hortelã E vai ficar isso aqui Olha Olha só a diferença Caju Morango Caju Hortelã Natural Delicioso Maravilhoso Uma verdadeira delícia Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve Comenta Compartilha E segue o Criatividade Ceará Nas redes sociais Aí Tamo junto Galerinha do Youtube É nóis Sempre junto